Aplausos 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 Sera e senhores joguem o amor pra cima Energia positiva na casa Satisfação total Tá presente nesse momento Ele came se E tal Tá ligado que vou pedir um dia pra rimar no teu show Portal Kirin Youtube, senhoras e senhores, hoje com ele Dom Raiz na casa, faça um barulho Portal querido Fit, kit, net na casa Saudações, maçã, vamo que vamo que Só não pode parar, senhoras e senhores Dom Raiz Salve, salve Portal querido, quem tá vivo na casa Pode fazer muito barulho na mão, humildade Aqui quem fala é Dom Raiz no microfone Hoje estamos aqui na picape, certo? Pode jogar a mão pra cima e dançar Que hoje é dia de felicidade, certo família? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, 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 tchau Tchau Tchau, 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 tchau, tchau 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 Não, não, não I'll do anything Say, boy I'm still in love With you, boy I'm still in love With you, boy I'm still in love With you, boy Blin, come the thing, them call it broken, all this blessed love will never party the night from the start until them say I'm dirty, yeah And Sean, Paul and Sasha, come sing for them, baby Though you make me call it, though you make me sweat I can't get your tenderness, still I can't get you off my mind What is it about you, baby? I'm still in love I'm still in love With you, boy Well, I'm a hustle and I play your hand You know I'm not a stayin' I'm still in love I'm still in love With you, boy So, girl, you try to understand that a man is just a man that she does, she does, she loves I'm still in love With you, boy I'm still in love With you, boy I'm still in love Yes, I'm still in love What a man, gotta do What a man, gotta do What a man, gotta do Girl Well, I never have a promise in a bling bling for all the girl When I love to love it when me fling fling control the girl And I make your head swell, and I make your body swell And I make you wanna be my one and only, baby girl Night, after night, me give you love to keep you warm Girl, I never get this kind of lovin' from your barn I know you want your cats and me just can't prep on I love you, baby I do you get it like a lovin' I'm gone You don't know how to love me I have no, I have no time for no kissing and charm Not even how to kiss me I do me take your little heart by a stone I don't know why Baby girl, baby girl, baby girl, baby girl I love you, baby I do, 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 I do I do, 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 I do Shalalalalalalalalalalala Shalalalalalalala Lingua hai Mua hai Ca me se bubla make yo waistline roll Yes, girl, fitne make yo waistline roll She put one hand inna de ear like a TV pole Chest on her belly and her waistline roll Watch her like a ball get out of control Move up me foot like a landscape goal Me leave over England cause I sink in too cold The way the place call it won't freeze up me mall Shalalalalalalala Shalalalalalalalalala Shalalalalalalala Shalalalalalalala She is my veggie Yes, cha know she's my veggie Me hear se a peat and te But cha know she's my veggie You see Me feed her Me know is shy Me grow her from she small Say now she come to perfection Me can't make she go with no other man Cause she is my veggie Yes, cha know she's my veggie Me hear se a peat and te But cha know she's my veggie Cause me see bug la make yo waistline roll Watcha like a ball, get out the control Move up me foot like a landscape goal Leave over milk, I can't milk, I too cold With the place cold, it won't freeze up me mole Sha la 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 Sha la 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 Ain't no woman, move me, no Everybody, give me this Hey, 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 hey Yeah, yeah, yeah Oh, yeah, yeah Hey, 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 hey Quem gosta de reggae music aí na casa aí? Hoje é o dia do reggae, pra quem não sabe, certo? Então aquela humilde homenagem, certo? Chegue, chegue, baby Oh, yeah Oh, yeah Come on Funky, funky, funky Funky Kickstarter Is what I've got for you, yeah Oh, yeah Funky Kickstarter Yeah One O Nãooonsõ… Oh bairro… Regrarem da esquerda! A mostrava de outro mundo Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Mostra me would be more than 10 To take your hand and lead you to the promised land Me 20 foot dive on All you got to do is me drown So let's correspond Satisfy your emotion Atta for the press Instantly she bust She no old and tough And she no got to honor us Things move down precious Like she never get a cut Once on the X man I've got to hold on pull up Kill it up me I forget you is a must Think I walk like a champion Talk like a champion What a piece of body can Tell me where you get it from Not find your entrance Ram-pa-pa-pam-pam Can let me in me everything Hold up and I tell you no look for them way You look good enough against No matter what I can say Put all your clothes is like a display Man I swear I don't see you about night and night Could you be my honey and you who my day like We got to just smile and face and say She what a man she do the work Not want me play I'm a rock and man she say She what want me step A part of my life that has not time DJ glaub and run DJ pau tona BAPA BHA 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 E devenu Ei menina, joga a raba lá pra cima Ei menina, joga a raba lá pra cima Empina, 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 empina Ei menina, joga a raba lá pra cima Ei menina, joga a raba lá pra cima Empina, empina, empina Grave balança, ela tá maluca Grave balança, ela tá maluca Mete dança a bunda lá na nuca Grave balança, ela tá maluca Mete dança a bunda lá na nuca Mete dança as bunda lá na nuca Jogô, jogô E coque, 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 coque E jogô, jogô E coque, 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 coque Cuchuba, 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 cuchuba O body go rest, you My body will kill you O body go rest, you O body go rest, you I don't go confess, you Your head, you go correct, you You not go forget, you So you get the concept Then the death, they pass, you You go lend your own lesson Everybody keep on searching My miraculous blessings You go back when they cross, you If you don't know yourself, you go last, you If you get the money, you be blessed, you I'm a nobody holy, no pastor, you know I'm a nobody holy, no pastor, you know Any girl who want it, they know they gon' get it If I'm beeping with nox, it's never in the record Want it, I'ma take it, cashier check it If it ain't a million, I better tell them forget it Shorty know the metric, gas the light get it Whisper in her ear, the next, you know she ready I know it sounds petty, I'm down to get you naked You know I'm just playing, unless you really let me Hey listen, you do it as how we run the street You don't say me never did I warn you We make the girls move their feet and I wind to the beat You don't say me never did I warn you Blackout, drop the beast to a poor country You don't say me never did I warn you Now these American kings got the truth full of heat You don't say me never did I warn you You should a listen when you mother did I warn you Enough advice, me see them a key you pick on you But you never hear, till you shatter them swam you Enough papa can you, carry non-stand you See the no madden you, can't feed them bam you Watch how they marry you and the cross and lamb you Like you we say, the miracle in Vietnam you You should a take talk to your little vagabond you Why you not hear, why you not hear Enough money, you get on you walk like you don't care Why you not hear, why you not hear Why you can't bury six feet under there I'm in it now Enough to remind how we run this street Dance with the party that won't you What you, what you, what you, what you The bico do beija-flor, beija-flor, beija-flor And all fauna flora grita de amor Quem segura o porta estandarte tem arte, tem arte Já que passa com raça eletrônico Maraca tua, tô picô Hey, querido! Anama we A-ha! A-ha! A-a! 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 Céu, tem o céu E depois tem outro céu sem esteee-elas Em cima do guarda chuva Tem a chuva, tem a chuva E tem fodas tão lindas Que até dá vontade de comê-las No meio da cor e do amor Tem a flor, tem a flor E além de ser uma flor Tem sabor Dentro do porta-luva Tem a luva, tem a luva Que alguém tem unhas negras E com a piada se esqueceu de pôr Manama, ué Manama, ué Aí, 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 aí Atrás do arranha-céu Tem o céu, tem o céu E depois tem outros céus E estrelas Em cima do quadra-chuva Tem a chuva, tem a chuva Que tem gordas E até dá vontade de comê-las Manama, ué Manama, ué Manama, ué Manama, ué Manama, ué Manama, ué Que a lei de ser uma flor Tem sabor Que a lei de ser uma flor Dentro do porta-luva Tem a luva, tem a luva Que alguém tem unhas negras Então a filha vai se esquecer de pôr Manamaê 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 Tonto para, 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 para Ele atirou a flecha com seu bodoque e atirou Ele é caboclo, é da mata, na cachoeira passou Vem ver seus filhos na terra, trazendo o bem e o amor Ele atirou a flecha com seu bodoque e atirou Ele atirou a flecha com seu bodoque e atirou Para combater a mandinga correu a gira-girou Os palis de todo mundo para o espaço levou Ele atirou a flecha com seu bodoque e atirou Ele atirou a flecha com seu bodoque e atirou Com pensamento em meu pai, nada tenho que temer Ele só me perde a fé, a fé no mundo é poder Ele atirou a flecha com seu bodoque e atirou Ele atirou a flecha com seu bodoque e atirou Ele atirou a flecha com seu bodoque e atirou Ele mora no gueto, ele mora no Harlem É do subterrâneo, é do mundo negro Ele mora no gueto, ele mora no Harlem É do subterrâneo, é do mundo negro Já foi a Bahia, já foi ao Bonfim Comeu batapa e bolo de aipim Jogou capoeira, tocou birimbau e tamborim Alô, brother Alô, brother Alô, Ben Alô, Black Alô, Black Alô, Black My friend Alô, brother Alô, brother Alô, Ben Alô, Black Alô, Black Alô, Black My friend Por você eu paro um trem, pra mostrar disposição E não vejo mais ninguém, oh não Faço tudo pra te ver feliz, me arrisco na fusão Minha vida pude triste, quero ser seu superman Seja minha luz, vem Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sol, quero você Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sol, quero você Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sol, quero você Por você eu paro um trem, pra mostrar disposição E não vejo mais ninguém, oh não Faço tudo pra te ver feliz, me arrisco na fusão Minha vida pude triste, quero ser seu superman Seja minha luz, vem Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sol, quero você Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sol, quero você Gostava de música americana e é pro baile dançar, todos vão dançar Vamos na calma que tudo vai ficar bem O negócio é todo mundo chegar bem em casa, certo? Aham Oi E aí, querido? Foi do céu Aham, aham, aqui atrás, aqui atrás, aqui ó Oi família, pode plantar aí na mal humildade Foi do céu Tem outros momentos Ia pro trabalho, cansado, às seis da manhã Ouvia no seu rádio, calcinhas e sutiã No rádio era um toque O trem tava lotado Pensou no seu salário Ficou desanimado Seu forçamento Só fala bosta, mas é bom, né? Não seria assim E aí, portão, querido? Quero ouvir vocês cantar na mal humildade Manoel Oi Aham Manoel 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 Yeah Manoel Manoel Dia após dia Ouvia sua voz E falar O mundo é fabuloso O ser humano é que não é legal No rádio era um toque O trem tava lotado Pensou no seu salário Ficou desanimado Se eu fosse um político A vida não seria assim Não, não, não Manoel Manoel Não se distraia, ô criança Sente o som Manoel 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 Dia após dia Ouvia sua voz Ouvia sua voz E falar Sua voz E falar O mundo é fabuloso Seu humano é que não é legal No rádio era um toque Ouvia sua voz Pensou no seu salário E tô desanimado Se eu fosse um político A vida não seria assim Ouvia sua voz Tchau. E aí 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 Boom, shakalaka Mis ojos ya te dicen lo que quiero Comerme completico el caramelo Con esa cinturita que me mata Boom, shakalaka Boom, shakalaka Oh yes Otra vez, otra vez La cabeza y los pies Se mueven con mi Boom, shakalaka Boom, shakalaka Yes Otra vez, otra vez La cabeza y los pies Se mueven con mi Boom, shakalaka Boom, shakalaka Yes Oh yes Oh yes Oh yes Camilo Sube las manos que esta vaina apenas empieza Ah, ah Hasta que el bajo te empiece a romper la cabeza Ah, ah Hasta que nos quemen la candela Hasta que se derritan las suelas Lo que no te enseñan en la escuela Es el Boom, shakalaka Boom, shakalaka Boom, shakalaka Quiero que me agarres con las patas Como, 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 como garrapata Boom, shakalaka Boom, shakalaka Oh yes Otra vez, otra vez La cabeza y los pies Se mueven con mi Boom, shakalaka Boom, shakalaka Yes Otra vez, otra vez La cabeza y los pies Se mueven con mi Boom, shakalaka Boom, shakalaka Boom, shakalaka Oh yes Oh yes Oh yes Oh yes Oh no Look at me Circunstay Oh la 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 É a說 fiel que we ride, when we Companies arsh gone Oolalalal, é o naturalidade com áfice É a permanência kaldida, donde praticam Eu acho que depoisii que... É stairs ganhar, ondeUnis Eu acho que aqui é a healthieridade com áfice Oolalalal, é o naturalidade com áfice Oolala, 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 so we think yeah. Yeah, now that I should never be part of it, yeah. Yeah, in saloons we drink boons and battle goons to high noon. Bus rap tunes on flat spoons, make no shorts like poon poons. See hoochies, pop poochies for goo chees. And then she find me in my Mitsubishi. She eating sushi bumping hooji. Hey, 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 try to take the crew, but we don't play play. Say, 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 like Paul McCartney, not hardly on. Do you know, I can see right through your bluff. Niggas huff and they puff, but they can't handle us. Once, cause we want to fight, I should never hide. Do you be hot to ride with hoochie? I'm twisted, backlisted by some of the negros. Don't remove my polos on the first episode. Shouldn't just refugees and, and, go south and foodie and, and, hope we respect your seat cause I'm super fly. When I'm super high on the Fuji line. Oolala, it's the way that we rock when we doing our thing. Oolala, it's the natural I have to have you to breathe. Oolala, it's the natural I have to have you to breathe. Oh, la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Oolala, it's the natural I have to have you. I am here. I am here. Oolala, it's the natural I have to lead to, and I think it's the natural I have to and it's the natural, I like it and I like it and it is, and I try and give it to the natural I have to live. Tchau, tchau 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 E aí 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 A rewind every chance them get The redimed design for she dance and sweat And when man in a shine she no start and sweat Man clear the line when she walk and step But she no buy no mind to remarks them make Always on time take a chance and bet She's up on piece of mind with the right mindset She said Junior you're a genius You think with your mind and not your peanuts Your gang of Jamaican Al Pacino's Drinking Blue Mountain Cappuccino Muito obrigado familia to sign o for The cleanest true definition number one McQueen is Nothing could ever really come between us Share the same romance I will feed us Hey girl the way you make me feel I know your love is real You satisfy my every want and need Hey boy you're always on my mind We need to spend more time Cause no one else can touch my heart inside A boom! On the malls you never know from your band Why it's in the whole city when travel down hell turn on How I mean up to me is when the camel run on I'm a version but he gives a was silent version I made it he wish he a van that is the attraction But she want it when she get and that is in this motion She want it all night and that's a sweet attraction She want it all night and that's a sweet attraction Too much long talk in our time be action But she love to spend money but she rather spend time And if I can't spend 10 minutes then she call me 10 times she's gonna pick up and pick up and she finally she gonna be friends By the way she wants to walk Ninguém ouviu um sol da sardaular no canto do brasil Obrigado.